Fala seus viciados em Amoré de Gold Tudo bem com vocês meus amigos? Aqui tá tudo de boa Tô nessa tela aqui que eu fiz uma cagada Eu esqueci de gravar Na verdade eu fui fazer um teste ali Esqueci de gravar Pra vocês verem eu acabei de entrar Tem esse altar do eu demo O demo de hoje é esse aqui Entendeu? E tipo eu tava fazendo um teste aqui Tava 50 ainda Eu fiz aí eu disse Aí eu cliquei no 1000 aqui Que eu tinha um pouco de diamante ali vinculado E aí o que que eu fiz? Quando eu cliquei eu peguei o Eu demo SS É capítulo E aí eu vou Aí aqui dá os fragmentos aqui Mas eu já peguei o SS Eu vou mostrar aqui pra vocês na Na mochila Ele é aqui Ah Fazer o que? Ela foi sem querer meus amigos Ia ter mais 190 Eu não sei sintetizar Fragmento Fragmento Deixa eu ver Ontem E se ele logar hoje mesmo Se ele não consegue mais me passar no nível Porque Eu 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 Em todo caso agora Eu recuperei O dia que eu perdi lá Do Rank de Pra pegar XP Então Creio que ele não me passe mais Poder Ele tá 4 milhões Eu tô com 4.600.000 Rank de equipamento Eu tô com 1.224.000 Rank de montaria Eu tô com 116.000 Asa de guerra 169.000 Arma Que Eu tô com 139.000 563.000 Ele tá com 137.000 200.000 Ele tá em primeiro Estranho né Bom Fazer o que né Edge É pro Wtf Acho que não atualizou o ranking não meus amigas Eu acho que não atualizou o ranking não meus amigas Arana Então hoje eu vou pegar o ranking dele Jodai Eu tô em primeiro Aí saiu esses eventos aqui 50 dólares 50 dólares São 200 Fuck reais Assassin's Creed Essa roupa aqui Mais 30 dólares Então eles já são 80 dólares Mais esse daqui 10 dólares Então são 50 80 90 dólares Dia da independência Aqui você tem que gastar Pagar esses Trequinhos aqui Ou Celebração do boss 7x1 no boss Isso aqui eu faço em uma vez só Uma vez só eu faço 5 Super desconto Rapaziada Sai por 10 dimas normal Cada um Mas só que eu não acho vantagem não Porque você pode comprar por 20 dimas vinculado Aqui eu já entrei Aqui Tem que recarregar 1800 diamante Recarga diária Hoje eu não fiz Não sei se eu vou fazer Porque Pelo visto o jogo só É em volta do dinheiro Do dinheiro Eu posso continuar fazendo essas recargas diárias aqui Pra pegar esses equipamentos entendeu Não exatamente esses equipamentos Eu acho É esses equipamentos eu acho E essas 5 pedrinhas aqui que já valem Ai ainda tem a chance de pegar essas paradinhas aqui Mas o registro aqui nunca Não saiu nenhuma vez O cara saiu duas A outra saiu duas Hum Mas vamos ver ai Hum Tesouro da glória Isso é uma Uma Fucking bosta Velho Eu gastei Gastei muito o rank de recarre Para vocês verem Não vira não E ai ainda 2 G mais 8 Carregar meio dia Mas Talvez eu faça Talvez Hum Recarga de simbiose Sessenta 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 Esse daqui Equipamento de balestra Não vale a pena Equipamento de balestra Não vale a pena Nem isso aqui não vale a pena Que você pega de graça todo dia Hum Interessante Esse daqui Seiscentos Ó Já vou pegar esse daí Já vai ser uma ajuda Mais trinta reda dessa aqui Já vai ser uma grande ajuda E Recarga do terceiro dia 1200 Oh Olha esse Esse aqui Olha Lsr Umas 3 dias Carregando 1200 Desconto Esse daqui Eu já comprei O que eu tinha para comprar Hum Interessante 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 Esses 3 vezes de 1200 Porque ainda vou pegar essas 10 pedras Vou pegar essas duas gemas Essas duas gemas 50 bagulho desse 100 de montaria Esse Sess E Esse Sess É Vamos ver aí Deixa eu ver quanto está o valor da recarga Para eu não me perder 1220 Então para 20 dólares Para mim Como ainda tem a parte do imposto Da É Da Eu acho que 20 21,99 21,99 21,99 Bora pegar a prosperidade aqui do VIP 10 21,99 Se eu carregar os 3 dias ainda vou para o VIP 11 21,99 Já pego essa mais ECR Vamos ver aí meus amigos Vamos ver Geralmente antes de eu começar a fazer tudo eu gosto de Fazer os bagulhos de XP Mas para não dizer que eu não fiz nada nesse vídeo Mas para não dizer que eu não fiz nada nesse vídeo Vamos ativar aqui o nosso amiguinho aqui Mais um SS Seis Seis Sessenta e sete de CB Ah Tá bom Tá bom Tá bom Mas foi de graça né De graça porque esses Gimas aí Geralmente eu devo conseguir mais ou menos uns 800 1800 1800 Gimas por dia Então Já sei que vem esses Essas paradinhas aí Daora O que é que eu vou fazer velho Deixa eu ver Se você derrotar o boss de equipamento pesadelo Quando Deixa eu dar a mostrar em batalha Você terá cinquenta por cento de ganhar Um item adicional Hum Cinquenta por cento 50 barra cinquenta Não é exatamente que eu preciso matar o boss com ele É interessante Deixa eu ver o SR dele Quantos por cento dá Ah não da para ver não Mas provavelmente deve dar 60% Mas é isso aí galera Ainda tem aqui para acender Mas eu não vou acender ele Talvez acenda a Lolita aqui Eu não sei velho Sinceramente eu estou meio Frustrado aqui com Com a Lolita Porque eu não sei Se quando Esse treco acabar ela some Ela some entendeu Vamos ver se ela não sumir Bom se sumir fodeu Mas Todavia Todavia Tudo por aí Vamos ver aí É isso aí galera O vídeo de hoje vai ficar por aqui Eu vou upar Talvez eu faça um outro vídeo mais tarde Para ver como é que estamos Vou pegar uns diamantes Como eu já peguei Como eu já peguei O SS dele Deixa eu ver 100 vezes ganho aqui Ah 100 vezes Então são 10 mil diamantes Para ganhar um outro Mas você tem a probabilidade De ganhar ele aqui também Entendeu? Então exemplo Se eu conseguir mais mil diamantes Vou lá Pau 10 vezes Além de pegar os 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 daimons Se der sorte Os fragmentos Aquilo É Tem a probabilidade De você Ganhar um outro Eu No caso Um outro SS Os fragmentos Iam dele E as pedras Iam lá Entendeu? É porque isso aqui É como se fosse uma roleta russa Você vai apostar velho É um jogo de poker Você vai jogar suas cartas E rezar Para Para dar sorte Entendeu? E aí todo caso Um exemplo Se eu já tenho ele Eu peguei Fazer mais duas vezes Mais três vezes Um exemplo E Ganhar ele Três vezes Eu já vou ter um SR Então já vai ser Uma vantagem Aí um exemplo Eu pego ele mais duas vezes Não vou conseguir 10 mil diamantes Em três dias Então Tá com a sorte É isso aí Meus amigos Um beijo No coração de cada um de vocês Se inscreve Deixa o like Compartilha Ativa o sininho E fiquem com Deus